Os jogadores do Flamengo que estão pegando no pé do Renato, o Renato não serve. Aí, Renato Gaúcho, e aí? É, pra você ver, né? Todos vocês. Agora, o curioso, Cícero. Com o Rogério, o Michel não jogava. Porque, ó, eu ensinei ele a jogar. Eu, beija, se você juntar, Gabigol. Pô, tá igualzinho, velho. Se você juntar, Gabigol, Bruno Henrique, Everton, o Michel, eu fui melhor que os quatro. E eles sabem disso. Você mostrou o DVD pra eles, Renato? Na minha época, não tinha DVD. Eu falei pra perguntar pro papai e pra mamãe. E eu me aplaudo. E, ó, mais uma partida espetacular. Quem era mais pegador? Você ou o Giliardi? Que porra, sacanagem. Não existe isso. Eu não era pegador. Elas que me pegavam. É, tá vendo? Elas que seduziam. O Giliardi ficou vermelho, Ju. Olha, Ju. É que essa você me pegou. Ele não fez isso pra ver. Gili, pegadinha, hein? Ó, Renato. Toca aí. Ó, toca aí, Gili. Ó, isso aqui. Tua pergunta é muito boa. Mas minha resposta é melhor que a tua pergunta. Amiguinhos, boa noite. Cheguei atrasado aí, né? É, várias vezes já falei. Pra quem não sabe, o Cícero pediu pra eu não vir. Pra ser menos um zoando ele. Né, então eu fingi que eu não podia vir. Mas às vezes você dando entrevista e já começou a falar em árabe? Já comecei falando inglês, né? Tô muito feliz de estar aqui. Já falei um pouco, acontece, né? Mas então, Silvinho tá fazendo um ótimo trabalho. O Corinthians vai ser campeão brasileiro. Mas deixa eu perguntar, deixa eu perguntar pra quem realmente conhece do assunto e manda lá. Ô, Tite. Tu vai fazer a tua pergunta e tu vai perguntar. Você parou, meu? Tô olhando pra ti. Vai jogar, eu tô vendo. Ô, Tite, vai jogar quem no lugar do Neymar? Tua pergunta é interessante, né? E eu respondo de uma maneira coercitiva. O Riz é uma coisa que faz parte do dia a dia. Eu gosto do Riz. Eu tô pensando em convocar o Neymar pra ele poder ter o tempo dele. E aí tu pergunta, Denor, tu vai convocar quem? Michael? Bruno Henrique? Quem? Quem? Mosquito. Mosquito pro lugar do Neymar. Sem ser clubista. Hoje o Mosquito vive uma grande fase. Entra no segundo tempo, recebe a bola, faz o giro e revolta a zaga adversária. Então o Mosquito pro lugar do Neymar. Tu pode concordar comigo. Ô, Tite, você chamou o Muricy pra auxiliar? O Muricy falou que não ia largar o São Paulo? Eu falei, o Muricy, tu vem comigo aqui. Aí o Muricy respondeu. Tá de sacanagem aí, meu filho. Os negócios já não tão bons aqui, meu filho, ó. Já não pode nem mais fazer churrasco aqui, ó. Que o cara já reclama, meu filho. Vai ter catástrofe. Vira você aí. E aí eu desisti do Muricy. Desisti do Muricy. Chamei o Luxemburgo. Falei, Luxemburgo, tu quer vir? Concheteja. Deixa eu ficar no Cugeiro. Tá certo que eu vou ver? Aonde? Cugeiro. Aonde? Qual que é o time? Cugeiro. Cugeiro é o maior time de Minas. Com cheteja. E eu consegui um grande efeito que foi não deixar o Cugeiro cair pra xerixê. Isso foi um grande efeito? Com cheteja. O Cugeiro tava quase rebaixado. E eu, com cheteja, consegui tirar o Cugeiro. Parabéns pra mim. Parabéns. Cuca, você ia apertar a bocheia. Ia apertar a bocheia do Hulk? A gente não faz, o Hulk é fortinho, né? Correto, né? A briscadinha na nádega dele é ser fortinho, né? Bonitinho. Agora a gente tá concentrado, beija. A gente tá concentradinho. Ô, Cuca, eu sei que você adora o Cicinho. O Cicinho te adora? O Cicinho é gosta, né? Faz aqui, ó. Ô, Cuca. Ô, Cuca. Ô, Cuca. Ô, Cuca. Reconstitui a cena aí. Igual o Silvio fez com o mosquito. Pode fazer. Pode falar pro Cicinho. Peraí, com os microfones. Já caiu tudo aqui na bundinha. Peraí. Com esse cabelo. Cabelo de bundinha. Na verdade, na verdade, você me deu bala e eu fiz gol contra. É porque você deu resinha no ônibus lá e deu as resinha. Pode ganhar, pode ganhar. Vamos ganhar o joguinho. Vai, meu. Que amor. Ele reagiu melhor com o mosquito. O mosquito tomou um susto, né? O mosquito. E a cara dele. Não sabia que tava acontecendo. Muito bom. É prazer voltar aqui, viu? Beijo. Abraço a vocês aí. Valeu, Cuquinha. Valeu, né? Boa cabeça. Ah, graças a Deus, o professor falou pra gente jogar o jogo. O jogo inteiro, né? Eu não gosto de ser substituído. Mas no final, né? Tava o jogo acontecendo, né? Quando eu vi, eu já tinha que fazer a falta. Eu... Ah, não tô feliz, não. Queria jogar contra o São Paulo, né? Que eu sempre faço gol. Jogo bem contra o São Paulo. E não tô feliz, mas pra fazer o quê? Já foi. Muito bom, Dudu. Dudu, fantástico. Deus, obrigado. Obrigado. É bom o Bachola, hein? Oi. Ô, Benji. Ô, Benji. Ô, Benji. Deixa eu aproveitar, por favor. Quinta-feira tem a Foot Live aqui no canal do YouTube do SBT Sports. E eu fiz o Renato Gaúcho ligando pro Benfica. Pedindo pra não mandar o Jesus embora. Pra ele não ser demitido. Dá uma falinha aí. Eu liguei o atendente do Benfica. Achou que era eu. E eu no final ainda falei. Manda um abraço pro Beija, que é meu assessor. E aí eu falei no final. Viu? Eu sou assistor do Renato. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? O quê? Não, vou contar. Quinta-feira na Foot Live. Vamos ouvir aí.